A noite de lançamento do projeto comercial do Shopping Ecovalley reuniu requinte, boa recepção e convidados selecionados. Entre o público presente, estavam empresários interessados em adquirir um ponto comercial no futuro shopping, políticos da cidade e região, além do prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, que destacou a importância de um grande empreendimento para a cidade. É uma alegria muito grande e é uma vanguarda para a Lorena, porque eu tenho certeza que esse shopping será um shopping regional. Ele vai abranger o nosso fundo do Vale e o sul de Minas. Nós estamos vendo hoje já um movimento muito grande no ramo da construção civil, pela construção, e esse é o primeiro ganho. O segundo ganho é quando o shopping completo, atingindo a faixa de 1.800 empregos diretos. O prefeito esclareceu que a construção do shopping possibilitará aumento da receita do município por meio de geração de impostos. Com a promessa de se tornar um grande complexo de compras, o Shopping Ecovalley terá uma área total construída de mais de 36 mil metros quadrados, compreendendo centenas de lojas. O Shopping hoje são 118 lojas, sendo 6 âncoras e 4 megalojas. O do Shopping vai ter o IBIS, com as duas bandeiras, com a vermelha e a azul, que é o IBIS normal e o IBIS budget. Eu acho que vai ser um shopping multiuso. Eu acho que o shopping é uma tendência mundial, então o Lorena estava precisando de um outro mercado, fora o centro. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Com a inauguração prevista para o segundo semestre de 2015, o Shopping Ecovalley promete colocar a cidade de Lorena em local de destaque no eixo Rio-São Paulo. Com a inauguração prevista para a cidade de Lorena em local de destaque no eixo Rio-São Paulo.